Sondra e Santiago Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Acostuma com nós Sondra e Santiago Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando um paletó Um sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Mais um Radam chegando Uhul Sondra e Santiago Acostuma com nós Pode arrumar as suas malas Hoje eu vi Hoje eu vi